Olá, Marequinhos do Meu Coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um artesanato de Natal muito legal. E esse barulhinho aqui que vocês estão ouvindo é a florzinha com o Chico brincando de lutinha. E eles ficam fazendo esse ruidinho de filhote, fofo e irritante ao mesmo tempo. Gente, hoje a gente vai aproveitar aqueles cones que vem linha, barbante, fio de malha, que muitas vezes a gente joga fora e acaba aí contaminando, sujando o meio ambiente. Então a gente vai reciclar esses cones fazendo uma mini árvore de Natal com balas. É isso daí. E aí cada pessoa que for na sua casa, na sua festa de compraternização, pode ir lá tirar uma balinha, chupar ou levar pra casa. Gente, é muito alegre, muito decorativo, as crianças adoram. E se você não tem esses cones na sua casa, em lojas de artesanato você vai encontrar os cones prontos de isopor. Olha isso aí. Flor! Aí ela para. Aí são cones feitos de isopor. Ou você pode criar o seu próprio cone aí com cartolina, papel cartão que é mais durinho ou até mesmo de papelão, tá bom? Bora lá então. Então vamos começar a fazer a nossa artesanato de hoje, mas não esquece do meu like e de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Interaja também com o canal, deixa aqui escrito, se você pretende fazer essa maravilha aí nessa casa, tá bom? Bora lá! Bom pessoal, pra gente começar a fazer nossa mini árvore de balas, nós vamos precisar de um cone. Eu tô usando esses que vem barbante, linha de crochê, o meu é de plástico. Se você não tiver, você pode comprar um de isopor que vende em papelaria ou lojas de artesanato, custa bem baratinho, tá? E ele fica até melhor porque ele é bem afuniladinho aqui, formando a pontinha do pinheiro. O meu, ele tem essa entrada aqui maior que depois a gente tem que colocar algum enfeite, uma bolinha de Natal, um laço, alguma coisa pra tampar, tá? Aqui eu tenho as balas. Eu comprei dois pacotinhos de 150 gramas cada um, não sei se vai ser o suficiente, mas no final eu falo pra você quanto que eu gastei, tá? E vamos precisar de cola quente. É legal porque depois você pode usar esses cones decorativos pra sua ceia de Natal, pra tua árvore, pra decoração da sua casa e pode usar também como lembrancinha. Então, quem for participar da sua ceia ou te visitar, pode pegar uma balinha ou pode até levar a lembrancinha pra casa. É muito simples, é só a gente ir pegando e ir colando as balinhas até encher o cone, ok? Vamos lá, então. Nós vamos colar sempre a pontinha do papel aqui no cone, tá? E fica legal também você fazer de uma cor só, ou verde, ou vermelha, ou dourada, mas aqui a gente não conseguiu encontrar os pacotinhos de bala, tá? Então, eu vou fazer com a minha sortida, que também fica bonitinho. Então, eu vou fazer com a minha sortida, que eu vou fazer com a minha sortida. Então, eu vou fazer com a minha sortida, que eu vou fazer com a minha sortida. Então, eu vou fazer com a minha sortida. Então, eu vou fazer com a minha sortida. Bom, pessoal, depois que a gente terminou de preencher todo o nosso cone de bala, vai ficar o acabamento aqui. Aqui você pode usar a criatividade e o material que você tiver aí na sua casa. Aqui eu recortei uma rodelinha de feltro e picotei, ó, mais ou menos na medida aqui. Então, nós vamos passar cola quente aqui, vamos colocar o feltro aqui, e com a ajuda de uma bolinha de Natal, nós vamos afundar. E depois, nós vamos colar a bolinha por cima do feltro. Então, a cola quente vai ficar aqui por baixo e aqui por cima, e depois a gente vem aqui com uma fita de cetim pra dar o acabamento aqui em volta, ok? Vamos lá, então. E depois, eu vou fazer com a minha sortida. E depois, eu vou fazer com a minha sortida. E depois, eu vou fazer com a minha sortida. E depois, eu vou fazer com a minha sortida. E depois, eu vou fazer com a minha sortida.